Bom, hoje nós vamos conversar sobre o último livro publicado do Jordan Peterson chamado Além da Ordem, Mais Doze Regras para a Vida. Este aqui que foi escrito depois daquele livro que foi um sucesso internacional, o Doze Regras para a Vida, Um Antídoto para o Caos. O Jordan Peterson, como vocês já devem estar careca de saber, sumiu ali durante uns dois anos, uns bons dois anos, e reapareceu com tudo, lançando vários vídeos e lançando este último livro. Então hoje nós vamos conversar não só sobre o Além da Ordem, vamos falar mais sobre a própria filosofia do Jordan Peterson. Eu quero preencher a lacuna de Peterson que existe aqui no canal de uma forma magistral. Então se você gosta do Peterson, quer saber o que tem dentro do mais novo livro dele, pega o seu whisky, o seu vinho, a sua cerveja, vocês já estão acostumados, porque hoje eu estou tomando só um café e bora lá. Eu sempre esqueço de falar que eu estou tomando um café. Essa caneca é maravilhosa no canal. Eu acho que o Peterson dispensa apresentações, né? Se você não conhece o Peterson, você já esbarrou com algum vídeo dele circulando pelo WhatsApp, porque ele ficou famoso, eu acho que em 2016, quando ele se posicionou contra uma lei canadense que obrigaria as pessoas a chamar as pessoas trans pelos pronomes que elas escolhessem. E ele se posicionou contra essa lei, não porque ele não gostaria de chamar alguém trans pelo pronome que a pessoa escolhesse. Na verdade, ele só era contra você utilizar normativas legais que impunham sanções para mudar a linguagem da forma que ele achasse conveniente, que o Estado achasse conveniente. Ele ficou famoso, houve umas notas de repúdio na universidade que ele lecionava, e a partir de então ele começou a fazer vários vídeos para o YouTube, nos quais ele fala sobre família, sobre casamento, sobre vida, enfim. Ele é um psicólogo muito bom, e os conselhos dele realmente são conselhos muito bons, e é até por isso que o livro dele, Doze Regras para a Vida, fez muito sucesso. O Doze Regras para a Vida é um livro de autoajuda. Quando eu falo isso, muita gente empina o narizinho e fala assim, não, não é um livro de autoajuda não, é um livro de psicologia aplicada, esse nome chique que agora estão dando para autoajuda. Gente, é um livro de autoajuda sim, o Peterson vai traduzir a filosofia que ele expressa lá no West of Manning em 1990, para quem tem dificuldade com os jargões de psicologia que ele usa naquele livro, que é um livro mais denso. Então, eu gostei do Doze Regras para a Vida, não porque eu gosto de autoajuda, na verdade eu odeio a parte de autoajuda do livro, eu costumo pular assim, os casos que ele conta, a forma que você pode aplicar essa filosofia na sua vida, isso aí vai de cada um. Eu pulo e eu foquei especificamente nas partes em que ele fala da filosofia dele, é por isso que eu gostei. O Mais Doze Regras para a Vida é mais ou menos a mesma coisa, ele vai continuar se baseando na filosofia no livro Maps of Manning, que ele escreveu lá em 1990, e vai continuar traduzindo as coisas que ele descobriu desde então, para as pessoas mais beijinhas, para os Bocós, que não conseguem ler na íntegra, Nietzsche, Carl Jung, Freud, que são psicólogos que ele se baseia para escrever os livros dele. Eu acho que eu já tentei ler um livro do Nietzsche em algum momento da minha vida, e eu comecei, o negócio começou a ficar muito louco, e eu desisti, eu devo tentar em breve retomar essa leitura, mas enfim, eu gostei do fato do Jordan Peterson conseguir traduzir essas leituras para pessoas como eu, que não são da área de psicologia e não tem muito tempo para ficar lendo aquelas coisas densas. Mas antes da gente entrar no Doze Regras para a Vida, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o quanto a trajetória pessoal do Peterson é uma trajetória muito parecida com a minha própria, e eu vou pedir um grande parêntese para vocês aqui, para a gente fofocar um pouquinho. Então lá no início do Maps of Me, eu estou aqui, vou abrir um parêntese dentro do parêntese, esse aqui é o livro que eu escrevo na década de 90, na verdade, que foi traduzido como Mapas do Significado. Eu quero que você pegue este livro e coloque fogo se você tem ele em casa, porque esta aqui é a pior tradução de algum livro que eu já vi em toda a minha breve vida. Eu já xinguei muito lá no Instagram, eu já xinguei muito lá no Twitter, mas é porque esse aqui é um livro caro. O livro do Peterson é um puta livro, é um livraço, e a R Realizações simplesmente pegou um tradutor do Google, não pegou um tradutor não, inventou um tradutor, porque eu duvido que esse tradutor aqui exista, eu vou falar assim, sem papas na língua mesmo, porque eu tenho... Se você pegar a primeira página desse livro, por mais leiga que você seja na sua tradução, você já vai perceber que esse livro aqui é um livro mal traduzido. Não só mal traduzido, ele deixa a leitura impossível de ser feita. Você vai pegar o mapas do significado e vai achar que é uma leitura que não é para você, simplesmente porque a tradução é péssima. Mas, enfim, no início desse livro aqui, ele conta um pouco sobre a trajetória de vida dele, lá no prefácio, ele conta como que ele teve um insight para desenvolver a filosofia que ele desenvolve. Ele começa contando que ele foi criado em uma família católica, então ele fala que ele foi criado sobre os auspícios da igreja católica. Só que o pai dele era um agnóstico e a mãe dele era católica não praticante, aquelas católicas, mas nem tanto, que deixam de frequentar a missa, etc. Aqui em casa é exatamente a mesma coisa, aconteceu exatamente a mesma coisa. Meu pai é agnóstico, minha mãe católica, porém não tão praticante, e a gente parou de frequentar a missa definitivamente o dia que o padre da paróquia local que a gente frequentava começou a defender o MST domingo, ao vivo, assim, seis horas da manhã, o padre estava lá defendendo o MST, e o meu pai, militar, oficial, que comandava todas as operações contra o MST na região, que sabia do que o MST era capaz, que já estava de saco cheio de lidar com os caras do MST, ficou muito puto, falou com a minha mãe que não iria mais frequentar a paróquia enquanto aquele padre específico estivesse lá. Acabou que o padre saiu e a gente nunca mais voltou a frequentar a missa, é mais ou menos o que acontece com o Peterson. Então, nós fomos criados sob princípios cristãos razoavelmente rígidos, então a gente foi criado, as nossas noções de certo e errado, todas foram católicas e foram cristãs. E a hora que eu fiz dez anos, a minha mãe me obrigou a fazer a catequese, e o Peterson também foi obrigado a fazer a catequese. É muito igual, é muito paralela a jornada de vida. E quando as nossas mães nos obrigam a fazer a catequese, a gente, no auge da arrogância adolescente, no auge do cinismo que os adolescentes que são introduzidos ao racionalismo científico acabam adquirindo, eu achava a minha professora da catequese burra, simplesmente porque ela não sabia responder as minhas perguntas dentro das caixinhas previstas pelos métodos científicos. Então como assim Jesus ressuscitou? Me prova biologicamente que isso é possível, sabe? Então a professora ficava muito perdida, a minha mãe também ficava muito perdida, eu acabei terminando a primeira Eucaristia, e virei pra minha mãe, bati o pé e falei, mãe, não vou mais seguir na minha vida católica. E a minha mãe e meu pai já estavam cansados, e aquilo ali também não era alguma coisa importante dentro da nossa família. Eles deixaram pra lá, foi exatamente o que aconteceu com o Peterson também. E depois de a gente perder essa referência religiosa na vida, nós dois ficamos meio perdidos, e eu só fui encontrar uma nova referência na faculdade. Salvo engano ele encontra uma nova referência dentro do Partido Comunista, um pouco antes da faculdade. Lembrando que o Peterson cresce na confusão chamada Guerra Fria, então sempre tem aquela ameaça que o mundo vai acabar através de uma guerra nuclear e tudo. Ele vai e encontra a sua salvaguarda, ele projeta aquela autoridade católica que faltava na vida dele dentro do Partido Comunista. Isso só vai acontecer comigo dentro da faculdade. Eu nunca, de fato, cheguei a me filiar a nenhum Partido Comunista, só que o caminho dito progressista era o caminho natural a ser tomado assim que eu entrei na faculdade, então assim, eu me juntei a coletivos feministas e essas coisas todas. E o Peterson começa a perceber que tem alguma coisa de errado naquela bagunça toda de ideologia, quando ele começa a identificar um tipo de revolucionário muito específico, que é o revolucionário ressentido, que é o revolucionário que a gente encontrou lá no Julian Sorrel, no Vermelho e o Negro, escrito pelo Stendhal. Se você ainda não viu a resenha do Vermelho e o Negro, vou deixar linkado aqui para que você veja, porque lá a gente encontra esse tipo de revolucionário. Que é aquela pessoa que quer revolucionar o mundo, não porque ela acha que o mundo é injusto, ela usa isso só como uma capa fina, sabe? Na verdade, ela é uma pessoa que sofreu muito na vida e ela só quer mudar o jogo, ela só quer mudar as regras do jogo e o sistema porque ela tem raiva de quem se deu bem dentro daquelas regras do jogo. Ela tem ódio das pessoas que são bem-sucedidas e é o único motor da vida dela, é aquele ódio. Então, existe aquele tipo de revolucionário que quer mudar as coisas porque ele realmente acredita em um mundo melhor e tudo. Então, esse revolucionário ressentido. E o Peterson encontrou, dentro daqueles partidos comunistas, exatamente esse tipo de pessoa que é pessoalmente fracassada e começa a achar que a culpa desse fracasso é do sistema. No meu caso, não. No meu caso, eu já não encontrei tanto isso. O que eu encontrei foram incoerências lógicas dentro do movimento, principalmente dentro do movimento feminista, que foi o que eu participei razoavelmente mais ativamente, até porque eu não tinha muito tempo para ficar brincando de movimento coletivista. Só que dentro do movimento feminista, eu encontrei essas incoerências do tipo as mulheres ganham menos do que os homens e isso é causado pelo machismo. Na época, eu não tinha nenhuma introdução estatística, eu nem pensava em fazer minha mestrada em economia e já naquela época eu pensava, gente, mas peraí, como que você conseguiu isolar o fator machismo nessa desigualdade salarial? Porque tem tantas coisas que impactam no valor do salário de uma pessoa e é razoável a gente pensar que talvez mulheres ganham menos porque elas se dedicam mais à família e tudo. E aí, se você achar que isso é um problema, você teria que consertar as garantias que você dá para que essas mulheres consigam continuar no mercado de trabalho e não combater o fantasma do machismo e tudo? E eu não encontrava resposta. Na verdade, eu encontrava muros, eu encontrava muita resistência, até alguns xingamentos, assim, por questionar os dogmas dos movimentos. Veja bem, vai adotando aí, porque tudo isso vai fazer um sentido lá na filosofia do Peterson. E eu e o Peterson, a gente desacredita desses movimentos coletivos, identitários, na época dele não eram identitários, era comunista raiz mesmo. E ficamos ali à deriva. E o que ele faz é desenvolver a filosofia dele. E o que eu fiz foi retornar à família e a gente já conversa sobre isso, porque depois que ele dá essa sumida aí dos dois anos, que foram muito pesados, ele ficou muito doente, ele se viciou em antidepressivos, ele teve que fazer um detox lá na Rússia. Então ele volta meio diferente, assim, mas a gente já conversa sobre isso. E qual que é a filosofia que ele desenvolve depois de se desiludir com as ideologias? É uma filosofia que entende que o mundo pode ser dividido ali em duas caixinhas. A primeira caixinha ele chama de palco de ação. E a segunda caixinha ele chama de lugar de coisas. Imagina um diagrama de Vênus. Eu vou tentar desenhar aqui na tela para ficar mais palatável para vocês que não são de matemática. Um diagrama de Vênus. De um lado você tem o palco de ação, do outro você tem o lugar de coisas. Na interseção dessas duas caixinhas, você tem o mundo real. O palco de ação seria onde as coisas realmente acontecem. Seria o mundo dos sentimentos. Seria um mundo no qual as coisas fazem sentido dentro de um contexto específico. E o que mais representa o palco de ação são as coisas que derivam dessa subjetividade. Por exemplo, a literatura, as artes, as religiões e os mitos. E aí eu vou condensar tudo isso. Eu vou falar que tudo isso é mito. Então, quando eu falar mito, coloca aí na sua cabeça que eu estou englobando todo esse tipo de representação do que ele chama de palco de ação. Já no lugar das coisas, você está falando da natureza do material dos objetos. Você está falando daquilo que pode ser medido, categorizado e ensaiado, experimentado através dos métodos científicos. E aí ele usa o exemplo que, na minha opinião, é o exemplo mais perfeito para a gente conseguir identificar esses dois tipos de lugares. Ele vai usar o exemplo do vaso. Ele pede para que você imagine uma criança, uma menininha, que encontra um vaso de cristal em cima da mesa da mãe dela, um vaso lindo, que está brilhando e está convidando aquela criança a colocar a mão. E assim que ela coloca a mão, ela escuta um grito vindo da cozinha da mãe dela gritando. Não, põe a mão nisso, não sei o que é que tem. Ou seja, ao mesmo tempo em que a criança descobriu a natureza material daquele vaso, ela descobriu que aquilo ali é duro, que aquilo ali é gelado, que aquilo ali é feito de cristal e tudo, ela também descobriu o que aquele vaso representa na cultura na qual ela está inserida, ou seja, a casa da mãe dela. E ela descobre que aquele vaso é perigoso. E ele conta, ele relembra, na verdade, que esse tipo de separação do método científico ser muito recente na história humana. Ele vai pegar lá os escritos dos alquimistas, que eram os cientistas da época medieval, e vai provar que esses cientistas confundiam os dois mundos. Então, uma matéria, ela poderia ser ruim. Então, os raios solares eram maus, porque eram quentes, alguma coisa assim. E quando a gente lê essa descrição científica dos alquimistas, fica até difícil para a gente entender do que eles estão falando, porque é uma coisa que, embora muito recente, a gente já incorporou muito esse método científico, essa racionalização das coisas na nossa cabeça. Nada obstante nós tenhamos incorporado esse tipo de racionalização, o mundo como palco de ação não deixou de existir. E é isso que a mente moderna precisa reaprender. Porque os homens modernos, e aí lembra, ele está escrevendo isso na década de 90, acreditam que podem viver as suas vidas deixando de lado essas representações que aparecem no palco de ação. Muitos homens, e aí a gente relembra aqui o que a gente está conversando no canal, durante um ano inteiro, os racionalistas do Oakshot, daquele pequeno ensaio que ele fala dos racionalistas, os intelectuais ungidos, do Thomas Sowell, todo esse tipo de autor que vai lembrar esse tipo de homem que vai valorizar a ciência acima de tudo e que vai achar que pode viver a vida de forma razoavelmente bem, e que mais do que isso, que pode projetar a sociedade de uma forma muito eficaz, com base única e exclusivamente nos métodos científicos. Para o Peterson, isso seria impossível. Não existe ciência objetiva. Você sempre vai partir de determinado pressuposto que vai fazer parte desse palco de ação. Vou lembrar de novo, todas as vezes que a gente está fazendo um vídeo sobre esse assunto, eu vou lembrar também do livro do Jonathan Haidt, The Right of Mind, no qual ele explica da onde que vêm esses pressupostos, da onde que vem essa inclinação das pessoas de acreditar em tais e tais coisas, independentemente dela achar que ela é uma pessoa 100% vinculada aos fatos, 100% científica. Mas enfim, o Peterson descreve esses dois mundos, fala que, apesar do homem moderno achar que consegue se livrar do palco de ação, se livrar do que ele chama de demônios, de preconceitos, se livrar dessas mazelas da religião. Então quem é religioso é atrasado, eu sou um homem 2020, eu sou um homem globalizado, moderninho, modernex, eu não tenho preconceitos, preconceitos é coisa da época dos meus avós. Apesar dele acreditar nisso, ele não percebe que a vida dele continua sendo guiada por esses pressupostos que estão lá no palco de ação. Então ele não percebe que ele continua guiando a vida dele, ele continua acreditando no que é certo e no que é errado com base nos princípios cristãos, por exemplo. Não matarás. Por que é errado matar alguém? Por que você não sai na rua atirando em quem você quiser? Porque você é uma pessoa legal? Talvez. Mas existem outras pessoas não tão legais que não vão fazer isso porque lá no fundo da constituição delas, lá dentro do que a gente chama, do que o Heide chama de elefantes, ela foi ensinada ao longo de gerações e gerações aquele primeiro mandamento que é o primeiro mandamento de não matarás. E ele fala mais, por que que nós, homens modernos, acreditamos que religião, mito, é bobagem, é coisa a ser esquecida? Simplesmente porque você não pode categorizá-las e medi-las dentro dos métodos científicos se foram esse tipo de coisa que levou a nossa civilização a chegar onde nós chegamos. Como que a gente descarta isso como sendo algo bobo, sabe? Como que a gente acredita que nós já superamos essa fase de forma irremediável e tudo com essa arrogância que é característica desse homem racional? E mais do que isso, o simples fato de você não conseguir categorizar dentro do método científico pode significar simplesmente que nós ainda não inventamos um método científico para categorizar, por exemplo, as experiências religiosas, sabe? Aí que entra a regra 7 que eu quero discutir com vocês que existe dentro desse livro. Eu não vou discutir todas as regras porque a gente ficaria aqui conversando durante 5 horas de forma ininterrupta e ainda não esgotaríamos as coisas que o Peterson coloca dentro desse livro. Mas a regra 7 especificamente chama Perhaps he's only sleeping. Na verdade, a regra 7 chama Abandone a ideologia. Aí tem um subtítulo que diz Talvez ele esteja só dormindo. Fazendo uma referência à frase clássica do Nietzsche que é Deus está morto. Nietzsche, lá no século XIX, lembrando que ele morre em 1900, ele tinha medo que a base sobre a qual a sociedade ocidental estava erigida, ou seja, a base cristã, a base que ele chama de judaico-cristã, tivesse perdido o seu pilar fundamental que é a existência de um Deus todo-poderoso. Então Nietzsche acreditava que uma vez que as pessoas deixam de acreditar em um Deus todo-poderoso, elas obrigatoriamente também deixam de acreditar em todas as fundações morais que baseiam aquela religião. E apesar do Nietzsche ter dito essa frase Deus está morto, e apesar dessa frase ser repercutida aí entre os ateus, entre a galerinha descolada, como se fosse uma coisa bacana, na verdade, para o Peterson, o Nietzsche está extremamente agoniado com essa situação. Ele não está comemorando que Deus está morto, ele está desesperado que Deus está morto, porque ele faz uma previsão, na verdade, ele profetiza, o Nietzsche profetiza o que vai acontecer no século XX. Uma vez que Deus está morto, e uma vez que as bases cristãs da sociedade estão mortas, as pessoas não compartilham mais daquela moral que todo mundo acredita mais ou menos na mesma coisa. Então elas começam a ficar perdidas. Elas vão acabar buscando no niilismo algum refresco para a alma delas, algum refresco para a vida delas. Então ele prevê a ascensão do niilismo no século XX. Só que o niilismo cansa, o niilismo não é suficiente para alimentar a alma humana. O Nietzsche acredita que uma vez que esse niilismo tenha se esgotado, as pessoas vão acabar projetando em ditaduras, em regimes totalitários, aquilo que estava faltando lá no início. Bom, a criança acordou, tive que ir lá socorrer, mas voltando. O Nietzsche profetiza isso para o século XX e ele propõe que seja criado o que ele chama de super-homem. Tem um nome para isso em alemão que eu não vou ousar pronunciar, eu vou deixar só aqui na tela. E esse super-homem criaria a sua própria moralidade. Então cada indivíduo seria o responsável por criar a sua própria noção de certo e errado na ausência dessa moralidade cristã que foi destruída pelo racionalismo impensado. Só que outros psicólogos, isso aí é o Peterson que eu lembro, tá gente? Não sou eu, obviamente. Como o Carrion e o Freud acreditam que os seres humanos não podem criar a sua própria moralidade, que a gente só consegue descobrir a nossa moralidade, que seria muita pretensão nossa acreditar que isso fosse possível, porque as nossas vidas são muito breves e a gente não conhece nem a nós mesmos, quem dirá assim, conhecer a um ponto de criar o que é certo, o que é errado, isso funcionar na sociedade. O Peterson acredita que nós só conseguimos descobrir o que é a nossa moralidade, a gente não consegue criar. E é por isso que em contrapartida a essa proposta do Nietzsche da criação do super-homem, o Peterson faz aquela contrapartida da gente resgatar os mitos, resgatar o plano de ação como sendo algo importante. E esse é o princípio da filosofia dele. Então, o que ele pede? Ele pede um resgate dos mitos. E lembrando que quando o Peterson escreve tanto o Maps of Meaning quanto os Doze Regras para a Vida, ele não é religioso, ele não é cristão. Ele nunca falou muito bem, se não me engano, o que ele era, mas ele deixa muito claro que ele está usando aquilo ali como uma referência a ser aprendida, mas que ele não é um cristão, certo? Então, ele pretende resgatar esses mitos, esses mitos religiosos, resgatar os ensinamentos, as lições de moral que a Bíblia e que vários mitos fundadores de várias civilizações deixaram para a gente. E é isso que ele faz tanto no Doze Regras para a Vida quanto no Mais Doze Regras para a Vida. É identificar o que esses mitos significam e como esses mitos podem ser aplicados para você melhorar a sua vida e, consequentemente, para você melhorar a sociedade como consequência. Lembrando que ele sempre fala arrume a sua cama antes de tentar arrumar a sociedade. E o que a gente encontra quando a gente abre os mitos? O que a gente quando a gente abre a religião? A gente encontra padrões que se repetem ao longo do tempo. A gente encontra padrões que são encontrados, inclusive, no mito fundador da Mesopotâmia. A primeira civilização conhecida tinha o mito fundador de uma deusa, de um deus, que aí ele explica lá certinho como funciona. É numa hélice o nome do mito. E esse padrão de ocorrências, de simbolismos, vão se repetir à medida em que os mitos vão evoluindo. E qual que é esse padrão? Você sempre vai ter o que ele chama de território conhecido. Dentro desse território conhecido estão inseridas as regras do jogo conhecidas, as instituições conhecidas. O que ele resume chamando de cultura. Esse território conhecido é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Porque a ordem, ela pode organizar a sua vida, mas ela pode se transformar em uma tirania desnecessária. Então, lembra, a gente tem aqui o território conhecido, as coisas que a gente conhece aqui dentro. E esse território conhecido, nos mitos e na simbologia, geralmente é representado por alguma figura masculina. Fora do território conhecido, a gente tem o que ele chama de caos. O caos é tudo que vai ser o motor de reinvenção da sociedade. O caos é a revolução, o caos é o que traz coisas novas. E o caos em excessividade também é o que vai destruir a ordem, não vai conseguir construir nada de novo. Geralmente, esse caos é representado por uma figura feminina. E nesses mitos, sempre temos o que ele chama de jornada do herói. A jornada do herói é basicamente alguém, um homem, um deus, enfim, escolha aí o que você quer escrever na sua história. Saindo do território conhecido, seja porque esse território conhecido se tornou uma tirania desnecessária, ou seja porque esse território conhecido está sendo ameaçado por forças do caos, ele sai desse território conhecido em busca do paraíso perdido. É sempre em busca de um lugar melhor. É sempre em busca de melhorar as coisas que já estão dadas para ele, porque as regras do jogo que nós temos são boas, mas elas não são excelentes, elas sempre podem ser melhoradas. Então, o herói sai do território conhecido em direção ao caos e o que acontece? Ou ele volta para o território que ele conhece com mais informações e a partir daí ele consegue consertar as coisas que estão erradas ali, ou ele chega ao famigerado paraíso perdido. No nosso clube de leitura, nós discutimos esse mês o livro Coração das Trevas do Joseph Conrad. Nesse clássico da literatura inglesa, o Conrad faz uma jornada do herói às avessas, é mais ou menos uma jornada do herói que acontece na Divina Comédia do Dante, porque ao invés de buscar o paraíso perdido, o herói da novela, que é o Marlo, ele vai acabar chegando no inferno perdido. Mas esses padrões você vai acabar encontrando em todo tipo de mito, literatura, na arte, mas principalmente nas religiões. E como eu disse, nós como seres humanos, nós continuamos baseando nossas ações nesse tipo de mito que a gente encontra dentro de o palco de ação. E é isso que ele faz nesses dois livros. Lembrando que o Doze Regras para a Vida vai dar um antídoto para o caos, ou seja, aquelas pessoas que estão inseridas no caos, aquelas pessoas que tiveram a vida arrasada por algum fato que avalou as estruturas delas de forma irreversível às vezes e que não sabem mais o que fazer, ele dá essas Doze Regras para que você consiga colocar a sua vida em ordem. Já no Além da Ordem, no Mais Doze Regras para a Vida, o Peterson vai conversar com aquelas pessoas que estão muito dentro da ordem, com aquelas pessoas que estão muito dentro da sua própria zona de conforto e que não acreditam que algum tipo de caos seja necessário para que a vida delas andem. Então ele está falando aqui com aquele conservador burro e eu lembrei muito de uma análise de simbologia que o Guilherme Freire fez sobre o filme Interestelar. E naquela análise de simbologia, o Freire resgata a figura do irmão da menina que está naquele mundo que está acabando, aquele irmão é agricultor e ele não quer sair dali para nada, o mundo está acabando, a peste está chegando, os furacões estão vindo e ele resiste, ele quer continuar naquele mesmo lugar, mesmo aquele lugar estando desmoronando na frente dos olhos dele, então é com essa pessoa que o Peterson está conversando no Mais Doze Regras para a Vida. Aqui ele quebra aquele estereótipo de conservadorismo, de conservadorismo estagnado, ele conta como que nós conseguimos inserir gotas de caos dentro da nossa vida sem que esse caos domine tudo e ele vai usar novamente essa análise dos myths, ele inclusive usa uma análise de Harry Potter para as pessoas que não gostam de Harry Potter, que ficam brigando entre Harry Potter e esse Ouro dos Anéis, é muito legal a análise de Harry Potter que ele usa aqui para te contar como que até mesmo o Harry Potter vai usar a ideia do Cristo ressuscitado, ideias bíblicas. E só para finalizar, outra autora que vai fazer muito isso, que vai analisar os mitos, que vai analisar principalmente a figura feminina dentro dos mitos, é a Camille Paglia no livro Sexual Persona. Este livro aqui que eu ganhei de uma pessoa muito querida, muito especial, eu estou lendo ainda, não terminei, estou bem no início, acho que vou demorar bastante para terminar porque o livro está em inglês e o jeito que a Camille escreve é exatamente o jeito que ela fala, mas as ideias da Camille e do Peterson são muito parecidas, inclusive eles fazem entrevistas conjuntas que eles ficam só concordando um com o outro, é isso, é exatamente isso que eu estou falando. Aqui ela faz realmente essa análise dos mitos e como os mitos vão impactar desde a era pagã, passando pela era cristã, na opinião da Camille, o cristianismo nunca conseguiu superar as figuras pagãs para interferir na ideia de mulher e na ideia de feminino que nós temos hoje e como essa ideia está também em decadência no mundo ocidental. Bom, eu tenho um projeto de conversar sobre as 12 regras desse livro aqui, então se você tem interesse que eu fale sobre cada regras em separado, não deixe de comentar se você ficou até o final desse vídeo gigantesco, não deixe de comentar e lembrando que eu vou fazer um convite a todos vocês, vocês sabem que nós temos o nosso clube de leitura, as vagas estão encerradas, encerraram lá em janeiro, mas para você que está chegando agora, eu vou tentar fazer a leitura do livro complementar do clube, que é sempre um livro principal e é um livro complementar que a gente faz todos os meses e nesse mês a leitura do livro complementar que é Demônios do Dostoiévski, eu vou tentar fazer através de lives na Twitch, eu vou tentar entrar nesse site de jovens, eu vou tentar me inteirar ali com o jovem dinâmico através da Twitch, então fica aí o convite para que vocês que querem participar do clube vocal e que perderem as inscrições ou que não tinham como participar esse semestre, que pelo menos participem das lives com a gente lá na Twitch. Bom, os recados foram todos dados, a gente conseguiu conversar bastante sobre esse livro do Peterson, como todo mundo sabe, você que caiu de paraquedas aqui no canal não sabe como que funciona, uma vez que nós falamos de um livro bom, a gente vai continuar falando sobre ele em vários outros vídeos, então não deixe de conferir a íntegra e vamos falar também sobre o Maps of Meaning porque eu consegui o livro original em inglês e eu finalmente poder ler na íntegra sem essa babaquice dessa tradução que fizeram aqui pela realizações. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, fica com a gente para os próximos vídeos e até mais.